Com meu amor Quero te alegrar Tu bem sabes só a ti Quero agradar Realiza, ó Jesus Meu mais ardente desejo Que é te amar Acima de tudo e de todos É teu amor, Jesus O que eu peço É teu amor que há de me transformar Sim, poderei te amar como se ama E te bem dizer como se faz no céu Ó Jesus Meu amor Encontrei afinal Minha vocação Ó Jesus Ó Jesus Eu serei o amor Eu serei o amor Que se morre Eu serei o amor Ó Jesus Meu amor Encontrei afinal Minha vocação Ó Jesus Meu amor Eu serei o amor E desse modo serei tudo Transforma O meu nada em amor Transforma O meu nada em amor Transforma Transforma O meu nada em amor 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 O meu nada em amor Transformar o meu nada em amor Ó Jesus, meu amor Encontrei afinal minha vocação Ó Jesus, meu amor Eu serei o amor e desse modo serei tudo Ó Jesus, meu amor Encontrei afinal minha vocação Ó Jesus, meu amor Eu serei o amor e desse modo serei tudo Jesus, meu amado Minha vocação Meu amor Minha vocação Minha vocação Minha vocação Minha vocação A CIDADE NO BRASIL